O pedreiro Tiago Ramos de Almeida, de 31 anos, ele foi encontrado sem vinda nessa segunda-feira. Ele estava caído dentro de casa no bairro Jardim Vitória, em Santana do Paraíso. De acordo com a polícia, Tiago foi assassinado com golpes de faca e de chave de fenda. Olha o meio cruel aí, olha a maldade. Assassinado com golpes de faca e chave de fenda, que é uma ferramenta, né? Mas foi usada aí como arma, ponte aguda, pérfuro cortante. A Gisele Ferreira está chegando com as informações completas dessa violência em Santana do Paraíso. Infelizmente, mais um homicídio, né Gisele? Boa tarde. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra quem nos acompanha. Este brutal assassinato foi descoberto ontem aqui em Santana do Paraíso. A vítima é o Tiago Ramos de Almeida, de 31 anos. Ele foi encontrado morto a golpes de faca e chave de fenda dentro de um imóvel. E quem o localizou foi o proprietário deste imóvel que chamou a polícia. No local, a perícia da polícia civil recolheu as supostas armas do crime, uma faca e também uma chave de fenda. Até o momento, a polícia ainda procura pelo principal suspeito e também a motivação. Ontem, durante as diligências, a polícia militar até chegou a interrogar um suposto suspeito de envolvimento neste homicídio, mas acabou liberando essa pessoa por falta de provas consistentes. Por isso, então, a polícia segue no rastreamento do principal suspeito. E, inclusive, até existe a possibilidade de terem sido duas pessoas e não uma de terem cometido este assassinato. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Cada detalhe, né, Gisele, que a polícia vai colhendo aqui, escuta alguma coisa ali, alguma outra informação. Quer dizer, às vezes a gente pensa que é uma pessoa só já. A polícia está pensando que pode ter aí um comparsa, né, outro que tenha participado na cena do crime.